O senhor, faz um favor para mim, você falou três vezes canal GOV, pelo amor de Deus, explica para mim e para quem está nos assistindo, o que é o canal GOV? Ah, o canal GOV começa hoje, presidente, e é um canal que era da TV Brasil, da EBC, que é um canal que vai mostrar tudo o que o governo faz para o cidadão, todas as ações, as iniciativas, porque as pessoas às vezes não conhecem os seus direitos, não conhecem o que o governo está fazendo e fica também essa especulação, às vezes fake news, não, aqui não, no canal GOV é a informação oficial, a pessoa vai saber de verdade o que o governo está fazendo para ela. É TV aberta? É TV aberta e a pessoa vai poder ver em todos os estados. O canal GOV, presidente, é um canal do governo, de prestação de serviços, de informação sobre tudo aquilo que o governo faz, que os ministérios fazem, também terá transmissão pelo YouTube e as pessoas poderão assistir em qualquer lugar do Brasil, em TV aberta, em TV a cabo, na Sky, em Brasília é o canal 02, mas em cada estado, em cada cidade ele é diferente. A partir de hoje, a partir de hoje, volta a ter uma agência de notícias do governo e volta a ter um canal de informações do governo. Isso é bom, hein? Isso é bom, né? Assista a TV GOV. Lá vai ter tudo o que você quer de melhor. A verdade. Parabéns, Pimenta. Parabéns, Shoa. Até.